O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo bem na tua cara O meu coração tá voltando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo e até meu relógio Dá conta nas horas da tiqueira que comigo Traz de volta, Aracaju é com vocês, solta a voz Um, dois, tira O que eu mais quero é te amar Dizem eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizem eu te amo bem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizem eu te amo bem na tua cara Ah, primeiramente Deus, depois vocês são foda pra caralho, porra Dá um gritinho pra vocês aí, Aracaju Meu coração tá cheio de emoção A gente lançou essa música agora É uma música que vem do nosso DVD E vocês já tão cantando Deus é muito bom Deus me parou pra que eu pudesse voltar aqui E a gente cantasse essa música junto E eu tenho certeza que é o mais novo sucesso, Natanzinho O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo bem na tua cara Ah, Aracaju é foda de verdade, pô Natanzinho tá aí, vida Passando na sua porta Vai, Natanzinho Devagarinho Ô, Tom Braga Baratão, baratão O Bebe, eu tava na rua da água De coqui, de radinho Me avistou do nada Chegou com os babi Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E sagra na blocada Vai, minha filha Eu tava na rua da água De coqui, de radinho Me avistou do nada Chegou com os babi Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E sagra na blocada Não sei se é teu jeito Ou teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo Te taco sem medo Me envolvi com as retinas da rua Agora eu bebo Eu sou toda madrugada Eu sou toda madrugada É com o mesmo Foi do mesmo Ela pede dentro Eu joga o tempo Não é que se diz Não é que se diz Mas eu tava na rua da água De coqui, de radinho Se me avistou do nada Chegou com os babi Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E sagra na blocada Mas eu bebo Eu tava na rua da água De coqui, de radinho O herculano na farra Chegou de massim Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E sagra na blocada A férias é ele É Né, tinha um show Palácio é show e porte A melhor do Brasil Uh Alô, hein, dois de olho Tá, Deusinho, meu amor Tião Fica espert Black CDs Black CDs Essa é a cara do meu amigo Lucas Guimarães Vai, Lucas Ô, saudade da Casa da Barra Eita, volta 08 Se quer muita onda Pra eu Elas muito louca de mim Ai, meu Deus Finge que eu sou prancha E sobe em cima Que eu vou te mostrar Que eu sou melhor Que o Medina Olha, pega Ai, Lucas E eu vou te buscar Para nas lunas Nós e passear Paredão ligado Nós a vista Amava Do piquinite Lá Do que eu vou colocar Nobis Beautiful Tu aceita Negúdi Sou criado e forte Então tu não se ilude Ela falou baixinho Não sei o que Mas lá Só entende que era pra cola Do que eu vou colocar Nobis Beautiful Tu aceita Negúdi Olha, sou criado e fortal E tu não se ilude Ela falou baixinho No seu tema Só entende que era pra cola Joga Ai Natanzinho Oh my god Natanzinho Cadu Martins Sucesso é esse, minha filha Ele é diferente Ele não é diferente Lec Cidês Lec Cidês O rei da qualidade O rei da qualidade Tadanzinho Olha o menino aí De volta Lec Cidês Lec Cidês Ei O teto todo espelhado Já indica sacanagem Já indo o que que está no ponto Já indica a sucessagem Eu fico de quatro Tu joga dentro Eu fico de lado Tu joga dentro Só pra você Balança Natanzinho Vou te botando Gostosinho Dando tapa na pambuna Vou te olhando na sua cara Que sempre pede mais uma Vai, vai, vai 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 Eu fico de quatro Tu joga dentro Eu fico de lado Tu joga dentro Só pra com força Vagabra Pra me deixar de chotar Eu fico de quatro Tu joga dentro Eu fico de lado Tu joga dentro Só pra com força Vagabra Pra me deixar de chotar Saudadezinho Voltando com Tum Tua Lec Cidês Lec Cidês O teto todo espelhado Já indica sacanagem Já hidroquente Tá no ponto Já indica sucessão Eu fico de quatro Tu joga dentro Eu fico de lado Tu joga dentro Só tá com força Vagabra Pra me deixar de chotar Vou te fodendo Gostosinho Dando tapa na pambuna Eu vou olhando Pra tua cara E sempre pede mais uma Vai, vai Eu machuca Vai, eu machuca Eu machuca Ai, eu só quero Só quero Eu fico de quatro Tu joga dentro Eu fico de lado Tu joga dentro Só tá com força Vagabra Pra me deixar de chotar Gostosinho Eu fico de quatro Tu joga dentro Eu fico de lado Tu joga dentro Só tá com força Vagabra Pra me deixar de chotar Vai, Natanzinho Machuca Mas machuca devagar Vai devagarinho, Natanzinho Natanzinho Nec Cidês Nec Cidês É o meu cantinho Falando hoje, amor Alô, Júnior Alô, Tadeu Essa é a cara de vocês, amor Tá doendo, é Tá chorando, é Todo cartilho é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Outro e conversa o que não quis Mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Eu fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo, é Tá chorando, é Todo cartilho é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito, bem feito Tá doendo, é Tá chorando, é Todo cartilho é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito, bem feito É o limite das novinhas Bexpert É o Natanzinho Alô, Júnior, alô, Tadeu Alô, viu? Alô, Júnior, alô, Tadeu Amor, mas ela me chama de vida Amor da minha vida Quando a fome bate, diz tudo igual a vida É quem vem de longe, sente que nós combina Muito linda, até na sorte, se a paragem tira Vagabundo também ama, vagabundo também manda flor Oh, quem diria o Natanzinho e o Cariri? Tô falando de amor Amar Você é minha cura Jura Vitor não vai me abandonar Vem fazendo perder a postura De criar Antimento não vou negar Não vou dar esse doce que esse povo quer Tipo me ver vacilando com minha mulher Vários caras sem te ver já querem meu lugar Várias mina me deseja, mas só pode olhar Quando você vê, você dormindo No meu quarto, amor, pela amor, sonha comigo Mas que amigos, namora nem breve teu marido Ninguém sabe o dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão pouquinho Eu e ela, gente, nasce a lágrimas como eu fiz Mas eu se quero dizer, preta, tu é meu vício Eu sou homem de sorte, todo mundo sabe isso Você é minha cura Jura E tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Antimento não vou Antimento não vou Antimento não vou negar Celso Luiz Celso Luiz Aqui em L.C.B. Amanheceu o dia Quem tá embriagado dá um gritinho aí O bebê, o cara é você Eu tô com uma proposta aqui pra te fazer E é diferente, um pouco safada Eu vou ler um game pra gente zerar lá em casa Vai ter uma lisa bebida e um pouco de sorte Já sabe bem, você vai te pegar bem forte Se gostar da minha ideia a gente vai fazer Joga a vontade pra se me deixar esconder E eu vou jogar o dadinho E quando eu cair Vou se parar no quarto Fica de quarto pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando eu cair Eu vou se parar no quarto Tu senta por dadazinho Vai se parar no outro Tá pra pra mim Se cair no dois Fica depois Se cair no três Eu te pego outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra Olha o sol e da puta Daria o Natanzinho Balança 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 Natanzinho Aldinho C3 O menino da mídia Pode jogar o dadinho Deixa o dadinho cair, vida Vai! Vai! Vai de malícia Quem tem um pouco de sorte Sabe que minha atenção é de plaga bem forte Se você gosta da minha ideia A gente tu vai fazer Joga o dadinho pra cima E deixa ele escolher E eu vou jogar o dado de empurrar Vem me cair, ou se cair no quarto Tu senta com o netazinho Eu vou jogar o dado de quando cair Ou se cair no quarto, tu fica de raio Vai daqui se cair no ronco Vai se cair no dois, vai ficar depois Se cair no três, eu te pego outra vez Se cair no cinco, tu fica comigo Se cair no seis, tudo outra vez Vai se cair, se cair no seis, tudo humor Com exclusividade, vídeos musicais Gravando sempre na frente Na dança em rumo Solta o sucesso, Natanzinho, Marcos e Meliano Zé Ovo CD Ai, baby Me dá cinco minutinhos no seu colchão Natanzinho Baby, sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Me dá cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Ai, amor Oh, baby Eu sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Me dá cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Fala, amor Ai Baby Baby, tô com raiva, mas relaxa o coração Vou sentar gostoso, a raiva vai passando Vai ser sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Baby, tô com raiva, mas relaxa o amor Vou sentar gostoso, a raiva vai passando Vai ser sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Oh, baby, o Natanzinho, ele quer te pegar Os cinco minutinhos você vai gravar Até de manhã a gente vai ficar Oh, baby, sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Dá cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Oh, se não resolvo, faz vida Baby, tô com raiva, mas relaxa o coração Vou sentar gostoso, a raiva vai passando Vai ser sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Baby, tô com raiva, mas relaxa o coração Vou sentar gostoso, a raiva vai passando Vai ser sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Bebe o Natanzinho, ele quer te pegar Cinco minutinhos, você vai amar Até de manhã a gente vai ficar Olha aqui, bebe o Natanzinho, ele quer te pegar Cinco minutinhos, vai passar pra jornada Até de manhã a gente vai ficar Baby, tô com raiva, mas te amo Ai, Natanzinho Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Te chamei pra botar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai fudendo madrugagem É o Natanzinho, tá botando sem maldade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade É o Natanzinho que só tem moleque astuto O bagulho, o bagulho, o bagulho Vai netinho, o chuto vai botando, bota tudo O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho vai ser de verdade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho vai ser de verdade Bota do bruxo, é o Natanzinho, aqui só tem moleque astuto Bota, 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 bota tudo Vem com o Natanzinho, tá na tropa do bruxo Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a 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 tropa do bruxo Bota, 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 bota Bota, 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 bota E assim o show, partindo É o Natanzinho, Natanzinho Abre o gritinho da galera do meu cariri Já sabe, olha quem mais trepe no chá É pra relaxar e te deixar louca Cantar de trepe, 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 café Mas sempre um chá É pra relaxar e te deixar louca Já sei, pra dar prazinha, na dança Pide os músicas, eu tô no cariri Atualizou a pegada do Natazinho Vai Natazinho! Andrade da outra Clodomir C10 Isso sim, é qualidade bebê Fica asanha, olha que fica toda solta Não faz assim, é pra tirar a roupa É impossível e corromandar a porra toda E por mim não tem por que parar Pelo Natazinho pode continuar Se é o que cê quer fazer, então faça Sei que todas as regras deixam virar sem graça Eu não sei quem inventou o álcool de cá Mais que invenção de outro patamar Algumas coisas que eu não paria Por causa da hipofesia Não teve história pra contar Tem café Tem café, ou pra chefe no chá É pra relaxar e te deixar louca Tem café, ou pra chefe no chá É pra relaxar e te deixar louca Dê qual treating você tá Uma gargatazinho, angatazinho Pai, rígala Uma gargatazinha E aí Quem gostou da terrão Aê Sweet dreams I'm made of these, who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Passei de nave, era nem frio Na rua, na água, botando um fuzil Me bama no verbo, um pouco distante Me satisfaz, na onda do crack Eu vou ali, eu vou ali Ciclo, tô lá, na água, botando um fuzil Toma, 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 toma Ciclo, tô lá, pinta na xeca Vem pro cima, olha aqui, toma Toma, toma, toma Ciclo, tô lá, pinta na xeca Ganhar danzinho, vai Ganhar danzinho Passei de nave, era nem frio Na rua, na água, botando um fuzil Me bama no verbo, um pouco distante Me satisfaz, na onda do crack Ticlo, olha o teu Tu vai, flexiona, botando um fuzil Na xeca Que eu quis te tomar Toma, toma, toma Toma, toma Que tu flexiona, mina, na xeca Aristeira Toma, toma, toma Toma, toma Ticlo, toma Ticlo, tô lá, pinta na xeca Vem pro cima, toma Toma, toma, toma Toma, toma Ticlo, tô lá, pinta na xeca Ticlo, tô lá, pinta na xeca Vem pro cima, da camisinha É o Defino Essa é pra eles, Samuel Aristóteles Clodomia C10, isso sim, é qualidade bebê Ô carinha, manda a sua copa aí, na presida amanhecer Mas ela vem toda na frente, pulseira da panora Minhando meia hora, na cara das invejosas Confesso ela nem posse, sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica mais o problema É que essa morena da panina o meu sistema Agora são gordos e corredor Até pra mais eu repensar no meu lema de CP com 99 Vincular 99, da fonte de vagabundo Diz que não vai ser só Porque com ela tudo na lei, o pior que eu quero é tudo Dilema que tá querendo o meu sono Olha o patinho, grita maior E o coração tá surdo Vai, patinho, a pensão aumentou, meu filho Vai, na presinha Eu, na presinha, eu, na presinha Mas ela vem toda na frente, tudo pulseira da panora Imaginando meia hora, na cara das invejosas Confesso ela nem posse, sabe que é gostosa Manda de download, isso tudo tá maravilhosa E essa morena da panina o meu sistema Alô, princesa, meu filho Até fala Eu quero pensar no meu lema de CP com 92 Vincular 99, da fonte de vagabundo Diz que não vai ser só Você é vaqueiro, hein Outro donado e o pior que eu quero é tudo Dilema que tá querendo o meu sono Na pezinha, grita mais alto E o coração tá surdo Quem gostou dá um gritinho aí pro Naterzinho Se você tem um coração, essa música vai tocar ele Cansado de abrir botão de roupa e descer e pedir calça jeans à toa Chega uma hora que cansa, tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa e nenhuma pra acalmar O que adianta eu passar o rodo Se esse rodo a noite não ensura meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo E eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero um amor que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero um amor que fique Eu quero amar mais sem limites Eu quero amar mais sem limites O Tensinho falou do Tensinho Tudo que adianta eu passar o rodo Se esse rodo a noite não ensura meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só entrego meu choro Eu só quero um amor que fique Eu quero amar mais sem limites Tô livre pro amor Eu só quero amar mais sem limites 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 Tô bem, deixa o bicho pegar na minha moeda Joga de nadinho que eu vou em caixão Calar e safada vai morrer Raidel, meu patrinho É Natanzinho, Raidelzinho Raidel Pedrosa é o nome da fé, né bicho? Natanzinho Perdida num baile pra furar maldade Vai dela, nem sonha mais dela Olha que a filha é partida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Cali, só chega Joga tudo em cima, joga tudo em cima Davi aquece, não, os filhos servem Lutaria e damos de idade Pula, não sou Pula, só satura Delícia amanhã Sai do dia e damos Ai, Natanzinho Eu disse, cê Ela pede o cria da dava, na rava Na hora que ela senta Toma, 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 toma Toma, toma, toma Cê Ela pede o cria da dava, na rava Na hora que ela senta Toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 Mais tarde, olha só, joga a mãozinha pra cima Canta cariri, novinha, quer sentar? Vai me dar budida, uma dança, gostosa toda, delicinha, amanhã, cê no dia, então vou Vem, não é, meus irmão, cê na terra choro Eu posso, é o que? Eu posso trocar o tronquete, não é, meus兄 Clodomir C10, isso sim, é qualidade bebê Vem de cima e na minha seda pampa Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Olha 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 a pegada! Todo mundo sabe Olha a pegada que ela tem Olha a pegada que ela tem Vai a pegada que ela tem Vai a pegada que ela tem Lili da Calvini O nome dele é Fáquio, é Ligia de Chegueiras Gatazinha, vai gatazinha 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto